Cane crê? O xiliki soni? Não aguando xingue o fogo, ué! Não aguando xingue o fogo! Não aguando xingue o fogo O tonal de graça Não. Eu o assisti com a teoria muito juntos. Eu tenho certeza que você esteja. Como eu tenho aqui? Eu também. Eu tenho que ver com meus filhos. Meus filhos. Eu ainda tenho certeza. Eu diria. Eu diria isso. Eu tenho certeza, que você conhece. O meu irmão, você pode fazer isso? Você pode fazer isso? Olha o meu irmão. Não sei. Eu vou fazer isso. Como eu estou comendo, eu posso fazer isso. bom o que é você? rar o que é isso? rar o que é isso? como alguém que seja enviado a seguir? o que é isso? Olá! Você não sabe o que ela quer dizer? Olá, Shari! Não sou eu! Eu 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 sou... Que se passe em casa? Tá. Ei, não deve vir. Ele levou sua alina para fazer isso. Ele não tem nada a sair, mas devemos fazer isso aqui, porém. Eu não acredito. Não que tenha alguém vencedor, ele está trabalhando com a alina. Jacques não dá como ele... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto